Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do nosso canal Pessoal, e hoje vamos falar do novo card É isso mesmo galera, o novo card que está notificando alguns clientes A respeito de aumento de limite através do pagamento da fatura Quer saber mais como funciona esse novo procedimento? Fica comigo até o final desse vídeo e já deixa seu like aí para fortalecer, tá bom? E se você ainda é inscrito em nosso canal, aproveita também para se inscrever E ativar as notificações E aqui você fica informado toda semana a respeito de cartões de crédito Empréstimos, contas digitais e muito mais, tá bom? E vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas Mais cartões de crédito que estão com ótima taxa de aprovação E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp O link vai estar no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco Lá você tira suas dúvidas a respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos e muito mais, tá bom? Então sem enrolação, vem comigo conferir a mensagem a respeito do limite no cartão de crédito novo card, ok? De repente você abre sua conta e tem apenas o cartão na função débito E quer saber como conseguir limite de crédito a cada mês Confira agora aí na tela o print Bom galera, tá aí na tela pra você o print da notificação a respeito do limite de crédito na novo card Pra quem não sabe, o cartão novo card é do alt.bank, ok? E esses prints consegui lá no grupo do WhatsApp aqui do canal, galera Então por isso que é importante você participar do nosso grupo E tirar suas dúvidas a respeito de cartões E ficar informado quais cartões que mais estão aprovando nesse final de ano, tá bom? Lá tem várias pessoas e com certeza um deles pode te auxiliar com essas dúvidas E o print diz o seguinte galera Novo card, alt.bank Pague até vencer e veja seu limite crescer Você sabe como ganhar crédito de volta? Conheça mais um recurso exclusivo para o seu novo card A partir do mês de dezembro, para cada R$100 da sua fatura Pagos integralmente até o vencimento Você receberá R$1 de volta como limite de crédito Próximo print Por exemplo, sua fatura de R$1.000 foi paga integralmente e em dia Seu limite terá um aumento de R$10 Então seu novo limite será de R$1.010 Legal, né? Para aproveitar é só pagar sua fatura novo card integralmente e até a data do vencimento Novo card é o primeiro cartão de crédito do Brasil A oferecer aumento de crédito automático todo mês Agora sua organização financeira é recompensada de maneira simples e automática Aproveite Tá aí pessoal Essa é a notificação que a Novo card está enviando para alguns clientes A respeito desse limite de crédito A cada mês, por exemplo, se você tiver R$1.000 disponível na sua conta Para utilizar como limite de crédito E se você pagar a fatura total em dia Você ganha R$10 de limite, né? E se você tiver R$5.000 investido E por exemplo, chegar a utilizar todos os meses esses R$5.000 Você vai ter R$50 todo mês, galera É isso mesmo E o interessante que é limite de crédito de verdade, ok? Se um dia você chegar a sacar esse limite investido O crédito vai permanecer lá no seu cartão Então achei bem interessante compartilhar com vocês essa informação, tá galera? Porque bem diferente dos outros bancos, né? Como é o caso aí do Nubank E muitos outros bancos Você tem que fazer um investimento no CDB mais limite de crédito E no momento que você resgata ali o seu investimento Automaticamente o seu cartão é zerado E já o Novo Card vem com uma proposta diferente Quanto mais você investe e utiliza seu investimento Mais limite de crédito você ganha, galera Então quero saber agora de vocês Quem recebeu essa notificação da Novo Card A respeito aí, né? Desse aumento de limite mensal Por pagar a fatura em dia Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem Deixe aqui nos comentários E assim que é possível estarei respondendo cada um de vocês E não se esqueça de aproveitar para participar do nosso grupo de WhatsApp Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes A respeito de contas digitais, cartões de crédito, empréstimos, cheque especial E também novas fintechs e bancos que estão abrindo a cada dia, ok? Vou ficando por aqui Um forte abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho